No meu canal, o meu manga favorito é Vagabond, e eu queria saber como foi o processo de produção dele, porque ele já era um manga produzido anteriormente pela Conrad, eu queria saber se teve mais trabalho por conta disso, o que aconteceu? Eu não faço ideia como era feito na Conrad, nós fizemos do zero, então o Vagabond foi feito do zero, foi traduzido, foi completamente feito do zero na verdade. E do material editorial, eu posso dizer que teve bastante trabalho, porque eu fiz comparativo com o livro, então nós seguimos muitos padrões em relação ao livro, nós é claro que não usamos a linguagem polida, do japonês polido, que o livro mantém isso muito fiel, ele tem uma explicação bastante longa, inclusive no livro em relação às adaptações verbais e tudo mais, Mas a gente resolveu não tirar, porque ficaria muito complexo para o leitor e o próprio Sakevino, ele não segue esse padrão, então ele mantém quase todo mundo falando igual, alguns personagens falam um pouco mais complicado, os personagens, mas são poucos, né? E também tem um momento em que ele toma uma independência em relação à obra do livro, à obra literária, e começa a seguir a sua própria história, para introduzir um antagonista que não é o mesmo antagonista do livro, ele tem o mesmo nome, mas com o mesmo estilo, ele tem várias coisas juntas, mas ele tem a mesma origem, inclusive ele é samurai, é filho de samurai, mas ele não tem a mesma educação que ele teve no livro. Eu tô falando um pouco aqui de Sasaki Kodiro, porque o Sasaki Kodiro do Vagabond é mil vezes mais interessante que o do livro, o livro é só um samurai nobre, muito nojentinho, muito arrogante, você não sente carisma nenhum pelo personagem, E aí você chega em Vagabond é um personagem muito interessante, para começar, que ele tem uma deficiência, então é totalmente diferente. Você sente que partiu do Takia Kodiro também isso, porque ele começou a trabalhar com o Rio, que são pessoas, é uma história de basquete também, Mas é uma pessoa, as pessoas, os personagens são doficientes físicos Então você percebe que ele se sentiu mais próximo do tema E ele acabou transformando o tema, pegando a liberdade de transformar um personagem do livro Em um personagem muito mais próximo da nossa realidade Do que a realidade que o livro, que o livro ele também não é exatamente a realidade da história Ele não quer trazer a realidade do que aconteceu na história do Musashi As pessoas têm um pouco de... é um equívoco comum pensar que o romance é um relato do que aconteceu de fato Ele continua sendo um romance e ele é um romance que ele veio para dar um entusiasmo aos anos 80 japoneses Aos anos 80 do que acontecia nessa época dentro do cenário japonesa Da política japonesa, dos manuais de comportamento japoneses Ele vinha com essa carga toda daquela sociedade Isso já não existe mais há muito tempo As coisas lá são muito diferentes hoje E acho que isso também motivou o Dino Ipnoe a alterar a obra dele como um todo Então você percebe até um Musashi diferente Um Musashi mais sensível, um Musashi mais humano Você sente que ele gosta de flores, por exemplo Uma coisa que... até coloca aqui o Dente Chiro, né? Ele é um machão, né? Não vai admitir que gosta de flores, etc Mas ele deixa o Musashi um cara sensível, um cara naturalmente... é... vamos dizer assim... Ele é mais humano, né? Não, pelo contrário Ele é o... Mas no sentido do sentimento Não, ele é mais sensível, mas assim como o Sasaki Kujiru Takei Kinoe Ele é blindado em relação à influência da sociedade A moral da sociedade japonesa não influencia o Musashi de Takei Kinoe Então ele ainda é uma besta selvagem Ele ainda é um animal selvagem Assim como os tigres não têm nenhum medo de flores E podem admitir qualquer flores E isso é uma coisa... machismo da sociedade... Daquela época Daquela época, da nossa época Ainda era nossa época também Mas ele é blindado disso Ele não é influenciável pela sociedade Entendeu? E isso acontece... ele colocou o Sasaki Kujiru da mesma forma Mas por quê? Porque o Sasaki Kujiru é surdo, então... na obra dele Então ele é mais blindado ainda do que o Musashi Porque ele não... não necessariamente ele foi excluído da sociedade Ele nasceu excluído da sociedade Ele não... não entende metade, mais de metade do que acontece com a sociedade É... 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 é brilhante sim A obra é magnífica Então não posso nem perguntar se ela está dando certo na editora, né? Que está tudo dando super certo Mas ela realmente é uma obra trabalhosa E ela é mensal, então ela dá bastante trabalho Nós temos muito tratamento de imagem lá dentro Ela também... ela tem muitos entraves para a gente conseguir chegar na edição final Mas a gente trata ela com carinho e ela é prioridade lá dentro, então... Só uma dúvida... vocês vão lançar mensal até o volume 35... acho que é 38, né? Que está lá no Japão Então mensal até o 38 vai continuar sendo mensal Então eu espero que o Vagabonde continue sendo aí o sucesso da editora e que venha mais outros sucessos, né? Já vem, né? O Zlandank também é do mesmo autor O Zlandank também é do mesmo autor E é claro que veio por causa disso O Zlandank sim, ele continua bimestral aí para não... Dar um tempo, né? Dar um tempo para os leitores conseguirem colecionar os dois São boas obras, na verdade, um pouco raras, né? Um valor um pouquinho mais alto E aí ficar os dois comprando juntos aí pode dar um pouquinho problema para o bolso Ah, eu sei... eu sei muito bem o que é isso E a grande maior parte, na verdade, também compra per seque Então a gente também não quer... Não quer que todas as obras fiquem juntas ao mesmo tempo para pesar para o leitor Então... Nesse mês de 20 títulos que eu comprei Juro para você e tem vídeo para comprovar 19 foram da Panini É, mas a gente sentiu aqui um pouquinho na palestra Não sei se vocês vão editar, se vocês vão colocar o parque da palestra Mas a gente sentiu, o próprio Cassius falou Eles reduziram o catálogo Estão sentindo bastante a crise Eles deram uma boa reduzida no catálogo Enquanto isso a gente não vai expandir o nosso catálogo Mas nós continuamos Ah, encerrou uma série e vai para outra Nós não vamos diminuir o catálogo como vocês deram Então nós vamos continuar aí com 22 títulos, 20 títulos por mês Então é natural que, como eles diminuíram, você não esteja comprando 5 títulos deles Mas sim dos 20 e 19 da Panini, vai todo sentido Então aí a gente sente qual é a diferença de você atrair o seu catálogo Dá um pouquinho de passo para trás para apertar um pouco o cinto E você mantém Então você percebe que tipo a Panini começa a expandir um pouquinho o mercado Ganhar um pouquinho mais de mercado aí na parte de mangá Isso é ótimo para a gente Porque faz também um pulso maior de caixa Então eu posso trazer mais títulos, de repente, no ano que vem E cada vez mais títulos Pode ser que a gente consiga expandir um pouquinho mais o catálogo no ano que vem, vamos ver, né? Ou como a gente fez agora A gente trouxe, por exemplo, o Lambice para mensal Foi, foi uma boa, para mim, na minha opinião, foi uma boa E aí a gente vai conseguir encostar no Japão mais cedo A gente entra em miato, né? Acompanhando aí, conforme vai lançando o Japão Normalmente de dois em dois meses, né? Daí a gente vai para o mestral E a gente pode trazer uma série de Nogashi E quem sabe, né? O Konjiki Nogashi, que a gente perguntou ontem Tem, né? E aí a gente vai seguir a sua dica Agora a gente vai lançar bastante conteúdo no nosso canal de Konjiki Nogashi Porque acho que assim, como a gente influenciou muitas pessoas a conhecerem o Vagabonde Talvez assim, dessa forma, eles conheçam também o Konjiki Que a obra se popularize, quem sabe, né? É, eu acho assim Para começar, por exemplo, a dica que eu posso te dar É de falar como foi publicado Quantos volumes tem Que a série é um pouco longa Onde ela pode colocar ontem De que forma é melhor começar Pelo anime, pelo mangá O que você deve procurar O traço, ele não é um traço muito bonito Mas a história é interessante E que em ponto a história é muito interessante Entendeu? Vou falar um pouquinho dessas coisas Mas assim, eu vou te falar que eu sou uma pessoa muito interessada na obra É uma obra que eu quero trazer não apenas para o Brasil É uma obra que eu gostaria de trazer para o México também De levar até o México E eu não gostaria de sair aquela ABS Como ela saiu da primeira vez Do Sabon, do Cobon Eu acho que o Rungoban Que é uma edição em meia, acho que Por volume, ela é um pouquinho maiorzinha É uma edição muito bonita que saiu lá Eu acho que, de repente, é a mais viável para nós também Como o Rungoban está dando certo Não é um Kanzeban Literal Porque ele sairia muito caro E ela está bonita, está vendendo bem Eu acho que, de repente, é um formato que Um formato próximo Mas a gente teria que estudar aí Ah, eu adoraria Eu adoraria se fosse em um formato diferente Porque não é um mangá tão conhecido, né? Eu acho que bem, não é um mangá tão conhecido Ele foi mais naquela época que passava na Globo, né? Quando está Tivela Naquela época que ele era conhecido Mas, realmente, no mundo Não é uma coisa tão conhecida Então, de repente, começar a trabalhar aí Com um novo fandom, né? Descativar um fandom maior Então, obrigado, viu, Beth? Vamos dar um abraço Tchau, obrigada Tchau, gente, obrigada Você também Esse aqui também confundiu o negócio da capa lá Ah, é? Acompanha a sua coisa, tá vendo? Ah, foi, é verdade Ah, eu acho estranho isso aqui, não, meu amigo Foi, não, mas... É, mas aí depois o cara veio me falar que ele tem anisão japonês Aí a gente falou que também é igual Não, a gente deu o cara para bater A gente respondeu de uma outra forma Mas era para responder tudo isso, né? Apurar, gente Vamos apurar Vamos apurar Não, mas eu não falei no mal sim Não, eu sei, mas é o princípio do jornalismo Quer fazer coisa direita, apura Fica pra gente, pergunta Simples Ninguém perguntou para a JVC Já saíram falando Porque um cara, uma mulher no Instagram Foi lá e falou Ah, veio com defeito Eu respondo de um cara no Instagram Velho, não está com defeito É assim como em todas as edições Ah, mas você sabe por que é assim? Aí ela vai eu lá falar com a minha Tive que explicar para ele a baixa em tag Não, mas aí depois que eu até vi no rinchinho lá E o que o Cassius falou Aí eu fui mais mentindo Né? Não, mas o que eu falava é isso É, mas aí é verdade Só uma dica Calma, já perguntou Calma, já perguntou Pergunta para a gente Ninguém perguntou, cara De boa Boa sorte Vai pegar de sorte Pode mandar então um abraço para o Mangatube e casa Só isso? Só isso Beleza Dá um recado aí para o pessoal também se quiser Sei lá E aí galera do Mangatube, tudo bem? Estamos aqui no Anime Friends E queria mandar um abraço a todo mundo que segue o canal Então, estamos juntos Vejam aí os reviews do JBS Não, JBC E comprem os nossos Mangatube Então, abraço para a galera Continue acompanhando o Mangatube Valeu!